Sim, sim, parece até maluquice Loucura de ter esse cara e ver se balançar Do outro empenado, boné para o lado Com a lupa no rosto, achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no crime, não quer nem saber E do esse mal eu sei que todo mundo vai, vai Os Minopai, ou o Dino Siwi, e se não, ou O O Sino, o Sino e vai Os Minopai, ou o Dino Siwi, e vai Arrasta o pé, arrasta, é da roça, é pra tocar na roça Os Minopai, ou o Dino Siwi, e se não, ou O O Sino e o Simão, e se não, ou o Dino Siwi, e vai Os Minopai, ou o Dino Siwi, já tá escutando a roça? Eu já tô escutando a roça Tem de mansinho, e ele invade toda a cidade E a galera canta e vibra com vontade E voluntariamente o corpo se balança E nem que se dá Todo mundo cai na dança Seu jeito de dança conseguiu a bala Todo mundo sabe que ele é o cara Sua missão é conquistar você E preste atenção no que esse cara vai dizer Os Minopai, ou o Dino Siwi, e se não, ou o O Sino, o Simão e vai Vai, vai, vai Eita, arrasta a pé gostoso É na roça, é? Vai, o Spino Pai, ou o Dino Siwi, e se não, ou o O Sino, o Simão e vai O Spino Pai, ou o Dino Siwi, e se não, ou o O Sino, o Simão e vai Que isso, o Samponeu é o cara da peste Daquele jeito, daquele jeitão Bate o pé, é na roça, é na roça Parece até maluquice, loucura, perder esse cara Filha se balança, todo empenado, boné para o lado Com a lupa no rosto, achando que vai abalar Pois tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no crime, não quer nem saber É na roça, é na roça, vai, vai Os Minopai, ou o Dino Siwi, e se não, ou o O Sino, o Simão e vai Daquele jeito, daquele jeitão, é na roça Os Minopai, ou o Dino Siwi, e se não, ou o O Sino, o Simão e vai Os Minopai, ou o Dino Siwi, e se não, ou o Sino, o Simão e vai Daquele jeito, o Sino, o Queijo, chuma aí, chuma aí É com a vela roça, vai escutar O Carretão, irmão E quando a carreta passar, todo mundo vai Vai, 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 vai E é você aí, se sacode aí Não fique barata, chega pro meu lado e vem curtir E é você aí E eita que lasqueira, no caminho da feira Deixa de descer e vai Vai, 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 vai Seu Luco inteiro da burro, eu já não saí mais Com você e onde tem forro, eu vou atrás O pé de cegas da carreta elétrica Todo mundo vai Vai, 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 vai Chama, 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 chama Quando a carreta passar todo mundo vai, 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 vai É na roça, é na roça A carreta elétrica Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Se você for, eu vou, eu vou Carreta elétrica E é você aí, se sacode aí Não fique barata, chega pro meu lado e vem curtir E é você aí, se sacode aí Eu tô lhe vindo daqui, viu? Estou lhe vindo Eita que lasqueira no caminho da freira, deixa de vencer e vai Vai, vai, vai Sou burbuqueira e gaburruca, eu já não saio mais Sou porroseiro e onde tem porró, eu vou atrás Se o menino de rua, sombendo que é que eu vou trazendo Carreta elétrica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha quando a carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Carreta Carreta elétrica pra vocês Daquele jeitão, muchacho Nada mal indo, camarada Chegou chegando Daquele jeito Carreta elétrica Oinha, porque você faz assim comigo Estou subindo nas paredes, estou a ver Sou fiel a você, acredite, meu bem Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Mamãe Não fui de ninguém Não fui de ninguém E eu chego de viagem cansado querendo te ver Você me fala Não quero nada com você Escute com carinho que eu te digo, meu bem Enquanto eu estava fora eu não fui de ninguém 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 Mamãe Vai, 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 vai Carreta elétrica Daquele jeito Oinha, porque você faz assim comigo Estou subindo nas paredes, estou a ver Sou fiel a você, acredite, meu bem Durante todo esse tempo Meu bem Enquanto eu estava fora eu não fui de ninguém Não fui de ninguém, eu de ninguém Não fui de ninguém, não, eu de ninguém Vambora, 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 vambora Não fui de ninguém, eu de ninguém Vambora, daquele, daquele jeito assim Como é que é? Carreta elétrica E aquele cara que te chama da voz Eu te falei, negão, dessa mulher ia te dar trabalho Você agora é cata fora do baralho Abandonou que não teve e se deu mal Mas eu consegui te avisar, quem gosta de homem é gay Mulher gosta de dinheiro e está padrão no mundo inteiro Você não é o primeiro, nem vai ser o derradeiro Isso nunca vai mudar, por isso seja Fiquel a putaria, nunca deixa a putaria Penso nela todo dia, brinde sempre a putaria Se eu abusaria, nunca deixa a putaria É com o pé na rosa Carreta elétrica Se eu sempre abusaria Se foi o diabo que criou, mas foi Deus que abençoou Foi você que abandonou e o que eu posso fazer? Se quer um conselho meu, pense em tudo que sofreu Seja o cara mais escravo que esse mundo conheceu Então seja Fiquel a putaria, nunca deixa a putaria Penso nela todo dia, brinde sempre a putaria Eu te falei, negão, que essa mulher ia te dar trabalho Você agora é carta fora do baralho Abandonou quem não teve e se deu mal Mas eu cansei de te avisar Quem gosta de homem é gay Mulher gosta de dinheiro e está padrão no mundo inteiro Você não é o primeiro, nem vai ser o derradeiro Isso nunca vai mudar, por isso seja Fiquel a putaria, nunca deixa a putaria Penso nela todo dia, brinde sempre a putaria Subiu Daquele jeito Penso nela todo dia, brinde sempre a putaria Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Eu não importa a maneira ou posição Quanto mais você gritar, mais aumento o meu tesão Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Eu não importa a maneira ou posição Já descobri, não precisa me dizer Não é dobo de esse grito é de prazer E quando grita você deixa doido O seu homem você pede e eu vou te dar dono Você quer tome? Quem quer? Tome, tome, tome Vai! Eita, beijão! Tom e Tom e Tom e Tom Você quer tome, quer quer? Tome, 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 tome... Tome, 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 tome... É a carreta elétrica! Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, pode se gritar de prazer Quando grita você deixa doido O seu homem você pediu, eu vou te dar Vem mamãe, vem pro seu papai Daquele jeito Carreta elétrica Você quer, Tome, quer, quer Tome, 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 tome Chama aí, muchacho Yeah Carreta elétrica Vem mamãe Vai galhar Pabu, bu, 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 bu Tremendo, pulso e confusão geral E a galera se agita para ver o que E aquele cabra vale então partir minha direção Eu não sei o que fazer, não sou de briga não Já me passaram a tua ficha, o cara é lutador Luta box, capoeira, rap que desjudo Tudo aquilo que provoca muita dor A solução não é me desesperar Sei que providência vou ter que tomar Para acabar com esse zum, zum, zum Carreta elétrica Trem 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 Daquele jeito Tremendo, pulso e confusão geral E a galera se agita para ver o que E aquele cara vale então partir minha direção Não sei o que fazer, não sou de briga não Não Já me passaram a tua ficha, o cara é lutador Luta box, capoeira, rap que desjudo Tudo aquilo que provoca muita dor A solução não é me desesperar Sei que providência vou ter que tomar Para acabar com esse zum, zum, zum Que sabe mais com a gente Papo burro guudo, papo burro guudo Papo burro guudo, papo burro guudo Booo burro guudo, papo burro gu指 Papo burro guudo, papo burro gu gustaría E 헤í eee e yae E eu venho esse hambúrguer, parece até tinha me sujo Eu vou pedir para Jesus, para fazer uma operação E diminuir esse ovão, e eu venho esse hambúrguer Dá pra fazer vários omeletes, maior que bola de chiclete Pegou o frenete pra furar, e para rasgar o seu argilete E eu venho esse hambúrguer, parece ovo de carote Ovo de你有, ovo de bode E quando anda se sacode, corote, 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 vai, vai Ovo de carote, corote, 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 corote E quando anda se sacode, corote, 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 corote Carreta elétrica, ovo de carote Corrote, 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 corrote Daquele jeito É carreta elétrica, papai Chama aí, muchacho Ovo de amestros E eu venho esse hambúrguer Parece até de amestros Eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação E esse hambúrguer Dá pra fazer vários omelés Maior que bola de chiclete Pega um pinete pra furar E para rasgar os vagiletes E eu venho esse hambúrguer Parece ovo de carote Ovo de jenga, ovo de balde E quando anda se sacode Corrote, 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 corrote Ovo de carote Corrote, 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 corrote E quando anda se sacode Vai, vai Carreta elétrica Carreta elétrica Eu, 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 eu Te mostrei Eu não sou aquele que você pensou Eu fui feroz na cama quando a gente fez amor Fiz o impossível pra te mostrar quem sou E agora você é de para que eu te pime toda hora Não tem mais baratinho nem carro agora Então me diga o que queres Quando a gente se encontrar Em cima, embaixo ou do lado Banheiro, cozinha ou do quarto O poço, carinho ou melado De qualquer jeito eu vou te dar Em cima, embaixo ou do lado Vai! Daquele jeito Carreta elétrica na condição da miúda Carreta elétrica Eu te mostrei que eu não sou aquele que você pensou Eu fui feroz na cama quando a gente fez amor Fiz o impossível pra te mostrar quem sou E agora você é de para que eu te pime toda hora Não tem mais baratinho nem carro agora Então me diga o que queres Quando a gente se encontrar Em cima, embaixo ou do lado Viva! Banheiro, cozinha ou do quarto Viva! O poço, carinho ou melado Viva! De qualquer jeito eu vou te dar Olha em cima, embaixo ou do lado Viva! Banheiro, cozinha ou do quarto Viva! O poço, carinho ou melado Viva! De qualquer jeito eu vou Eu quero ver, eu quero, eu quero ver, eu quero ver você É a carreta elétrica O poço, carinho ou do quarto Chamou, 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 chamou O gringo veio pra Salvador Falou uma gira e todo mundo gostou Até pra aqueles que não entendiam nada No forrozão, no pagodate balançava No forrozão, no pagodate balançava No forrozão, no pagodate balançava Volta de couro, chapéu de palha Calça arremendada, camisa quadriculada Longe da Bahia não consegue viver Escute agora o que ele canta pra você Pumbora! Escute agora o que ele canta pra você E o camarão atacando outra vez Bota de couro, chapéu de palha Bota de couro, chapéu de palha Calça arremendada, camisa quadriculada Bota de couro, chapéu de palha Calça arremendada, camisa quadriculada Longe da Bahia não consegue viver Escute agora o que ele canta pra você Pumbora! Escute agora o que ele canta pra você E oh my god, I will never forget Bissu, bissu Oh my god, I will never forget Respeite! 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 Chama alguém! Respeite! 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 Eu não sei no que vai dar E a carreta vai mandar E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer Se é pra descer até o chão Eu vou fazer o chão, chão, chão Chão, chão, chão Vai! Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Eita! Eu quero ver ninguém pra nada Que viagem é essa, vai Você não sabe o que quer Vou lhe mostrar como é que é Eu vou de norte até o sul E a carreta é Carandirou, carandirou, carandirou Carandirou, recente! Carandirou, recente! Carandirou, recente! Eita! Eita! A carreta vai mandar E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer É pra descer até o chão Eu vou fazer o chão, chão, chão Chão, chão, chão Vai! Chão, chão, chão Chão, chão, chão Você não sabe o que quer, molhe e mostra como é que é Vai de norte até o sul, o pagodagem é, é a carreta, carreta elétrica Garandiru, respeite, garandiru, respeite, garandiru, respeite Garandiru, respeite, garandiru, respeite, garandiru, respeite Garandiru, respeite, garandiru, respeite, garandiru, respeite, garandiru De bochete ou de mochila, eu te mochila ou de bochete Eu te mochila ou de bochete Arrolando a moda de bochete no salão Quebrando, vai sambando, swingando meu irmão Arrolando a moda de bochete no salão Chorando, vai te andando Chorou onde? Chora naquela Chora naquela Chora naquela Chora, chora, chora De bochete ou de mochila Eu te mochila ou de bochete De bochete ou de mochila De bochila ou de bochete Eu te pochete ou de mochila Eu te mochila ou de bochete De bochete ou de bochete De bochila ou de bochete Eu disse pare, pense, saiba o que você quer de mim De pochete no salão, você pare de rir, vai Chora, chora naquela, chora naquela, chora naquela Chora, chora, chora de pochete ou de mochila De mochila ou de pochete De pochete ou de mochila, é a carreta elétrica Eu de bocete ou de mochila Agora eu de bocete Eu de bocete ou de mochila Mochila ou de bocete Toma ali, briga ali, come água ali Toma ali, briga ali, come água ali Vai virando aquele cobre, os caras aqui Alamante, alamante, meu menino No pão rogote, todo mundo se sacode E tem mulher virando mole Eu sou a fim de namorar Pega buruca, tudo é uma gostosura Mas tudo vira uma loucura Quando eu digo Toma ali, briga ali, come água ali Fica bem incendiada de amor Fica maluca pra sentir o meu calor Susurre meu ouvido só pra ver qual é E agora tome, tome o que você quer, meu bem Toma ali, briga ali, come água ali Toma ali, briga ali, come água ali Me chama aí, briga ali, me chama aí que eu vou Toma ali, briga ali, me chama aí que eu vou Toma ali, briga ali, come água ali E eu vou Tom, 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 Tony Só um olímpico, peraí pra gente Aquela escanadinha, calaboxa, cachaça bem gostosinha Uma pinga bem escanadinha Daquele jeito que a rebelde Rapaz, você já bebeu esse tubo todo, meu filho Chama a dozezinha pro muchacho, vai Libera assim, libera Aquele pinturzinho escanadinho com limão e mel Eita! Chama aí, muchacho! Rita Elétrica Lâmina